Wanderlei Silva. Ah, Wanderlei é dos nossos, cara. Sempre fui fã do Wanderlei. Sempre vi o Wanderlei como um brasileiro, sabe assim? Aquele cara guerreiro que, sabe, que representou a gente. E o cara que nunca subiu a cabeça, sabe assim? Ele sempre foi o mesmo cara, sabe? Ele é muito humilde mesmo. Sabe, ele vinha, falava com todo mundo, fazia questão de falar, né? Tem aquele jeito autêntico dele, né? Isso, isso. Mas o Wanderlei... Não é um personagem dele. É ele mesmo. Ele pode ligar a câmera sem câmera, ele é igual. Quando ele brigou ali com o Chuck Hiddell, ele brigou mesmo, entendeu? Com o Quinton Jackson, ele brigou mesmo. Mas tu viu como é que é o Wanderlei? Aí depois ele ganhou a luta do Quinton. Depois ele perdeu também, ele foi lá, humilde, cumprimentou, entendeu? É isso que é, sabe? O esporte é isso, né? Quando o cara é muito dos nossos, é dos nossos afu. Dos nossos afu. É, né, Wanderlei? Esse aí, Wanderlei é... Tu vê que ele tosse pros outros, sabe? Se dá bem. É verdade. Isso que é legal. É verdade, isso é verdade mesmo, cara. Ele é muito bata louco, velho, bata... Fala assim, ó... Não soy fruta, pero te quiero. No soy fruta, pero te quiero. É, o espanhol. Espanhol do Leo tem o seu livro, né? Vamos lançar o livro. Abro, abro, abro. Japonê, 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 rapidinho. So, so... Então, eu vou fazer um pouco a língua, né? Eu vou fazer um pouco a língua. Então, eu vou falar um pouco a língua. Não, ele chama, ele chama também. Mas, eu vou falar um pouco a língua. Vamos pro próximo. Obrigado.